Nós estamos chegando agora no Morro do Mendanha, o local onde o Sebastião Filho foi visto com vida pela última vez. É um local onde as pessoas se reúnem para orar, fazer campanhas de oração. Algumas pessoas dizem que tem uma conexão mais forte com o alto. E a polícia militar está aqui no local, tentando encontrar alguma pista, alguma coisa, para entender o que pode ter acontecido com o Sebastião. Segundo informações de pessoas que estavam aqui, ele esteve sozinho aqui no Mendanha, na madrugada de sábado para domingo. Fez várias preces, orou por um bom tempo. E então, logo depois, começava uma caçada da família por esse homem, que foi visto pela última vez aqui no Morro do Mendanha. No último sábado, o Sebastião Filho, de 44 anos, chegou aqui ao Morro do Mendanha, onde fez orações. Pessoas que estavam aqui no momento, testemunharam, dizendo que ele saiu daqui por volta de uma hora da manhã. Só que depois disso, ele desapareceu. Desesperada, a esposa dele saiu procurando por hospitais, delegacias, até que encontrou o corpo no IML. O carro do Sebastião tinha desaparecido, mas a polícia militar encontrou o carro e dentro dele, dois homens. Um foi preso, o outro foi liberado como testemunha. Eu quero saber dessa história. Vocês já estavam atrás de informações sobre essa situação toda? Como é que foi? Isso, assim que é feito o roubo, um crime, que envolve algum veículo, nós temos um compartilhamento através de grupos de WhatsApp, que esse veículo vira caráter geral. Então, a partir daí, nós já temos ciência de todos os carros que são roubados em Goiânia e na região e também em Goiás. Então, a partir daí, nós já sabíamos que havia um sandeiro de cor prata que havia sido roubado. Foi um latrocínio, na verdade, no domingo. Então, a partir daí, as equipes intensificaram o patrulhamento e deram ênfase na abordagem desse tipo de veículo. Encontraram esse veículo, foi feita a abordagem e encontrou-se o indivíduo que estava utilizando de uma tornozeleira. Essa tornozeleira estava desligada, inclusive, sem bateria, segundo ele. E, ao consultar o veículo, constatou-se que seria o veículo que foi alvo desse crime ocorrido no domingo, esse latrocínio. Esse latrocínio, as informações estão cruzadas em relação a onde o corpo dele foi encontrado. Foi às margens da Avenida Goiás mesmo? Positivo. Foi às margens da Avenida Goiás, dentro do córrego ali. Normalmente, se faz isso para dificultar a identificação e também para esconder esse corpo. Tinha mais de 15 perfurações que foram contadas ali pelo perito no momento, perfurações de faca. E aí, então, a polícia estava atrás, então, de suspeitos? Isso. Nós estávamos atrás desses suspeitos, né? Nós não tínhamos informações desse veículo onde poderia estar. A equipe fez a abordagem e constatou-se que esse indivíduo que estava com aquela tornozeleira tinha várias passagens pelo crime do roubo. Então, a gente acredita que sejam eles os autores. A vítima tinha passagem? Não, a vítima não tinha passagem, somente os autores. Tinha dois homens nesse carro? Apenas um ficou preso? Isso, foram conduzidos os dois. A autoridade policial, o delegado de polícia, achou por bem fazer a liberação de um deles, já que com as acariações ali, com a entrevista que é feita por ele, constatou-se que, muito possivelmente, esse segundo homem não estaria no local do crime. O primeiro, sim, está preso, só que as investigações seguem e logo teremos mais novidades. E na tarde desta terça-feira, o suspeito preso passou por audiência de custódia. Tchau, tchau.